Olá, pessoal. Bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial na esteira cansada já. Eu comecei agora, 10 minutos, 11 minutos mais cedo agora. Aquela velocidade, eu tô mantendo a 4, 4.2, 4.1. Já tô cansada porque é um acúmulo. É um acúmulo de esteira. É um acúmulo da esteira, vai cansando. Tô com a perna doente, inclusive. Nem um quilômetro andei e tal, 85 metros. Hoje eu vim mais cedo pra esteira. Vai ser melhor que eu lavar minha cabeça. Eu lavo minha cabeça todo dia. Isso é bem complicado pra mim. Pra secar, esse cabelo comprido. É maladainha, mas eu tô vindo todo dia pra esteira. Hoje eu comi 3 chocolates pequenininhos. 3 chocolates pequenininhos, mas agora eu vou maneirar. Eu vou maneirar, mas mesmo assim eu diminui. Muito a minha quantidade de chocolate, muito. Eu comia muito chocolate, nem se compara com o que eu estou comendo. É só agora pra eu perder. Depois que eu perder na manutenção, aí eu posso voltar. Vou introduzir o chocolate aos poucos. Eu sou a minha própria nutricionista, tá? Eu sei já como é que funciona. Eu já sei como funciona. Então, é só agora pra eu perder, porque eu preciso perder. Então, eu tenho que ser um pouquinho mais rígida. Mas eu não tô passando vontade. Eu comi 3 chocolates, não tenho que comer 1 chocolate. Eu tô comendo, tô passando vontade. É que é uma questão do estômago acostumar. Quando, assim, no começo é um pouco difícil. Porque você tem um vício de comer chocolate todo dia. Não é uma necessidade. É psicológico, é emocional o chocolate. Não é uma necessidade. Então, eu comia chocolate demais. Nem fazia bem pra minha saúde de comer desse jeito. Eu podia ter até uma diabetes. Desse jeito. Então, foi necessário tirar. Então, tá sendo bom. Eu tô fazendo uma reeducação alimentar. Que é o que eu precisava fazer mesmo. Eu sempre comia um monte de bagunça. Minha alimentação sempre foi bagunçada. Então, eu tô fazendo o que é certo. Eu tô comendo certo agora. Um quilômetro. 13 minutos e 37. Eu não sou disciplinada em nada na minha vida. Esse que é o problema. Eu não sou disciplinada. Eu não sigo regras, né? Então, é esse que é o problema. Eu não sigo regras. Eu adapto as regras. Então, isso acaba sendo muito complicado pra mim. Muito complicado. Eu tô adaptando. Eu criei a minha própria reeducação alimentar. Que é o que funciona comigo. E tem dado certo. Não funciona esse negócio de você fazer cardápios. Um cardápio pra todo mundo. Não funciona. Cada um é do jeito. Tem que ser cardápio. Personalizado. Então, essa coisa da nutricionista se dar um cardápio geral não funciona. Porque cada pessoa é uma pessoa. Tem que ser personalizado. Então, eu mesma tô fazendo. Tá dando certo. Gente, hoje eu quero falar de um assunto que é muito do dia a dia. Eu sei que muitos de vocês têm problemas com isso. Pode ser um chefe seu. Pode ser um amigo seu. Uma amiga. Pode ser parente. pode ser seu marido, sua mulher. Seu namorado. Alguém com quem você conviva e que não dá pra você mudar. É uma situação. Essa pessoa tá ali e você tem que conviver com ela pelo menos durante um tempo. Tá? E essa pessoa tem um papel de poder na sua vida. Pode ser o sensei, ser o sensei. pro seu professor. Tá? A gente vai falar da pessoa tóxica hoje. Que cada vez tá mais comum. Né? A toxicidade é muito grande no nosso mundo. A toxicidade tá muito grande no mundo, tá? Porque as pessoas não cuidam dos seus interiores. Né? A saúde mental. As pessoas não cuidam das suas saúdes mentais. e tem a gente tá vivendo mesmo uma crise moral e ética. No mundo, tá? No mundo. Não é só nas artes marciais. É em tudo. As pessoas perderam a noção, as referências políticas éticas e morais, tá? E aí a gente acaba vendo muitas pessoas tóxicas, muito tóxicas mesmo, né? E muitas vezes essa pessoa é a nossa chefe. O nosso chefe. Ele é o professor, o sensei. Às vezes é a sua mulher, seu marido, sua namorada. É a pessoa que vive com você. Quando é seu chefe, sua chefe, você não tem como mudar. Você tem que viver durante um tempo ali pra depois você pensar, né? Numa possibilidade. Mas durante o tempo você vai ter que ficar ali. E a pessoa tóxica todo mundo já teve um chefe, uma chefe tóxica. Um professor, uma professora, um parente tóxico. Todo mundo. Um amigo tóxico. Todo mundo já teve. Porque é cada vez mais comum, né? Tem mais gente tóxica no mundo do que não tóxica. É muito comum, né? Ter pessoas tóxicas. Qualquer que é uma pessoa tóxica. Existem várias características que definem uma pessoa como tóxica, tá? Muitas vezes ele é parasita, tá? Ela suga você. Suga a sua energia. Ela é uma pessoa que se faz em cima de você. Ela pega o que é seu e fala o que é dela. Ela explora você. Tá? Ela pratica bullying com você. Ela pode tanto fazer uma ou outra como fazer todas. Todas essas essas ações, tá? Ela muitas vezes assedia moralmente a pessoa. Eu vou supor quando ela é um chefe. Ela assedia moralmente o funcionário. A pessoa quando ela é tóxica, que é o psicopata, tá falando do psicopata também, o psicopata também é. Ele não tem empatia, tá? Falta empatia pra ela. Então, ela vai fazer tudo o que é de imoral, tá? Tudo o que é antiético, ela faz numa boa sem ter nenhum juízo de valor. Ela faz sem sentir culpa nenhuma. Então, ela vai fazer. ela vai humilhar a pessoa, assediar a pessoa, ousar a pessoa, tá? Se aproveitar da pessoa, ofender a pessoa. Então, assim, é muito comum, né? Você ter chefe assim. Muito comum. Chefe, ter professor, ter sensei. Muito comum na arte marcial você ter sensei assim, tá? Na arte marcial. eu vi muitos. não é que eu vi bastante, tá? Abuso de poder do sensei de agravir bastante. Nossa, o que eu mais vi? Todos os sensei de agravir que eu tive são tóxicos, tá? Graças a Deus estou longe deles. Me livrei de todos eles. Todos os sensei de agravir que eu tive são tóxicos. Inclusive, o professor de capoeira também, né? Ele vai deixar você na geladeira, tá? Ele vai castigar você. A pessoa tóxica, ela castiga você. É uma pessoa maldosa, muito maldosa, muito cruel, perversa e cruel. Então, é fácil perceber quando a pessoa é tóxica. E se ela tem um poder sobre você, vai ser pior, né? Porque aí ela vai exercer toda essa toxicidade em você. então você vai ter que aprender a se defender, senão você vai adoecer. E existem muitas pesquisas que indicam, né? Principalmente empresas que tem, né? Profissionais muito tóxicos, chefes, eles adoecem, né? Eles acabam adoecendo os funcionários quando a liderança é tóxica. Então, se você não souber lidar com um professor, com uma liderança, com um chefe tóxico, você vai adoecer. Então, como você lida com uma pessoa assim? Ignorando ela, tá? Ignorando ela e desacreditando tudo o que ela disser. Tudo o que ela critica em você, você tem que desacreditar. Tá? Porque a pessoa tóxica ela é doente. Então, tudo o que ela falar não tem sentido. Não tem fundamento. Tudo o que ela vai falar é pra te diminuir. Ela é doente, ela é tóxica. Ela vai falar pra te fazer mal. Pra te derrubar. Então, você tem que duvidar. Então, o que você tem que fazer? Não acreditar. E vamos, vamos, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. o que aconteceu comigo, tá? Então, uma pessoa, tá? Começou a criticar uma coisa que eu tinha feito. Ela tinha um poder. Eu deixei ela falando. Entrou por aqui, se eu for... Eu deixei ela falando. assim, em alguns momentos eu discuti com ela. Eu discuti com ela. Comecei a rebater. Mas, em nenhum momento, eu levei a sério o que ela falava. Tá? Assim que ela parou de falar, eu falei, essa mulher não sabe nada. Eu é que sei. Eu sou melhor que ela. é isso que você tem que pensar. É porque eu me acho mesmo. Me acho boa. Entendeu? Eu tenho essa visão. Então, assim, um chefe tóxico, um cc tóxico, não me derruba. E você tem que ser assim. Eu sou naturalmente assim. Entendeu? Eu me acho boa mesmo, tá? Então, um chefe tóxico, um cc tóxico, não me abala. Né? Porque eu sou uma pessoa que confia muito em mim. Eu tenho autoestima boa. Agora, se você não tem, a pessoa te derruba. Que nem eu contei pra vocês, né? Que no Aikido, eu tive aquele amigo, amigo não, Deus me livre, traíra-san, que era invejoso, e ficava falando mal do Aikido. O Aikido era feio, que a minha franja era ridícula, essas coisas. O que que eu fazia? Eu orava pra cara dele, falava, por que que você não se olha no espelho e você não vê a sua barriga? Você é ridículo. Né? Assim, em nenhum momento eu olhava, eu ouvia sério as coisas que eu falava. Eu olhava pra ele e falava assim, será que esse mané não tem espelho? Na casa dele, ele tá falando pra mim. Ele tá me criticando. Olha pra mim, olha pra ele. E tem tipo isso, você tem que desacreditar. É, quando qualquer pessoa te critica, você tem que desacreditar. você tem que realmente acreditar em você e você tem que ter a tua autoestima lá em cima. Você tem que ser bem convencida mesmo. É? Você tem que ser convencida. Você tem que acreditar em você. Eu sou convencida, né? Por natureza. Então, eu não tenho problema, né? Com pessoas tóxicas. Porque você vai encontrar, né? Você vai encontrar. Então, não me abala. Eu dou risada. Geralmente, assim, pra eu não gastar muita energia com uma pessoa tóxica, o ideal é deixar ela falando. Deixa ela falando. Eu até tiro o telefone do ouvido, tá? Assim, eu deixo ela falando. Se ela tiver algum poder, eu deixo ela falando, tá? Só. Eu só falo depois, tá? Só vejo quando ela parou. Eu falo, tá bom, tá, ok. Mas eu não ouvi nada do que ela falou. É tipo isso, sabe? Mais ou menos isso que eu faço. Eu não sei se é interessante. É isso. Sempre fiz isso. Então, você tem que ter, né? Esse descrédito com a pessoa tóxica. É assim que você tem que agir. Você tem que acreditar em você sempre. Ter a sua autoestima sempre em alta. É isso, gente. É isso que eu falo. Eu espero que tenha ajudado. Quando vocês encontrarem alguém tóxico e mesmo que seja um chefe seu, um sensei, vira as costas pra ele, tá? Eu acho que eles precisam se olhar no espelho. É isso. Tá faltando isso. É um pessoal muito doente, né? Eles têm problemas. Isso é inveja, muitas vezes, né? O cara tem inveja, a mulher tem inveja. Queria ser você e não consegue, então... Ele tenta te diminuir. É isso. No fundo, no fundo, é inveja. Bom, gente. É isso. 25 minutos e 21 segundos. Andei. 1 quilômetro e 80. Tô cansada, mas tem ainda um longo caminho até a gente. Tchau, tchau.